O quadro Prato Feito de hoje vai te ensinar a fazer uma deliciosa pizza burger. Leonardo Gonçalves, né, que vai mostrar pra gente, né, essa receita que une ali duas paixões dos goianos, né, pizza e hambúrguer. Será que é boa? Vamos ver? Então encara. Pizza, todo mundo adora. E hambúrguer também. Agora pensa só, juntar pizza com hambúrguer. Que receita que vira, hein? Por isso nós viemos conversar com a chefe de cozinha, a Lana Roriz. Lana, pizza burger. Como que surgiu essa inspiração aí? Como você criou essa receita? Exatamente do que você acabou de falar. Quando a gente pensa em duas boas comidas, né, traduzem pizza e hambúrguer. Então eu fiz essa junção a pedido da minha filha, que quando chegou da escola, ela estava com muita fome e queria comer um sanduíche, mas queria que fosse em forma de pizza. Foi onde eu pensei em colocar o cheeseburger, que são todos esses ingredientes, né, dentro da pizza, da massa da pizza. E deu certo? Deu certo, mas isso já tem muito tempo e ela gostou e todo mundo que come gosta muito. Eu tenho certeza que também vai gostar. Opa, então vamos colocar a mão na massa a partir de agora. Primeiro vamos aos ingredientes da massa da pizza. 60 gramas de fermento biológico fresco, 2 copos e meio americanos de leite, meio copo americano de azeite, 2 ovos, 90 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal e aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo e catupiry para rechear a borda. Lana, por que todo chefe de cozinha, toda cozinheira, cozinheiro gosta de amassar com as mãos? Porque a gente precisa juntar os ingredientes. Com as mãos você consegue sentir aqui, né, os ingredientes aqui, juntando os ingredientes, você vê a massa, o ponto que você quer. Dando a liga. Você tem que alcançar a liga, dando a liga, claro, em pequenas quantidades você consegue com as mãos, né? Se você for fazer em grande escala, obviamente você vai precisar de que tenha um auxílio de uma maceira, de um equipamento para poder trabalhar a massa. Qual que é o ponto ideal para a massa? A massa, ela tem que aderir todo o ingrediente, certo? No momento que ela aderir o ingrediente e você fez a sova dela, como eu estou fazendo aqui agora, você deixa descansar. O ponto ideal dela é aqui, ó. Ela não pode estar líquida, né, e nem tampouco seca demais. A gente está vendo que ela está uma massa homogênea e que agora ela vai crescer e ganhar o tamanho, a proporção que a gente precisa. Descansa por quanto tempo? Por 30 minutos. Nós passamos o filme e deixamos ela descansar por 30 minutos. Gente, enquanto a massa descansa, a gente adianta o hambúrguer, né? Exatamente. Porque nós precisamos temperar, ele precisa aderir o tempero, fritar e esfriar para a gente colocar na massa. Você vai precisar de 150 gramas de filé mignon moído, 80 gramas de peito bovino moído, sal e pimenta a gosto, 20 gramas de creme de cebola e uma colher de sobremesa de água bem fria. Bom, a carne já está moída, tanto o filé quanto o peito bovino, mas tem que temperar. Exatamente. Gente, então vamos lá. A gente coloca um pouco de pimenta. No caso, o tempero é a gosto, né? O tempero é a gosto, é. Então é o creme de cebola. Agora é o creme de cebola. A gente umedece com a água, que é mais ou menos uma colher de sobremesa, como está citado na receita. Gente, agora nós vamos moldar e vamos fritar. Muita gente em casa pode pensar que é difícil moldar o hambúrguer. Mas não, né, Lana? Não, não é difícil. Então depois que nós temperamos ele, a gente vem e eu faço como uma bola aqui, como se fosse uma almôndega. Dê uma moldada nela. Que é para que a carne tenha bastante, que ela possa aderir bem mesmo o tempero e uma a outra. Feito isso, você vem com outro plástico e vai moldando. De acordo com o tamanho que você desejar. Se você gostar dele mais volumoso, abre menos. Mas o diâmetro desse hambúrguer, ele tem que alcançar em torno de 15 centímetros. E agora, só frigideira? Agora é frigideira. Ele vai fritar em fogo moderado. Tem que ficar virando? É bom? Três minutinhos de cada lado. Selou. Esse é o ponto médio. Ótimo. Quando o hambúrguer frita, você já vai abrir a massa. Já vamos abrir a massa. Pode olhar que a massa já cresceu o suficiente que a gente precisa. Então, nós vamos polvilhar a farinha. Pode olhar que não é uma massa difícil de abrir sem precisar de um equipamento, um cilindro. Você não vai conseguir fazer essa receita com a massa pronta. Qualquer outra receita, qualquer outro recheio que você colocar, qualquer outra pizza que você for montar, o ideal seria fazer, né? Mas assim, mais prático a massa pronta. Mas essa não, porque a gente faz a borda. Então, para fazer a borda, ela precisa ser uma massa fresca. Então, agora a gente faz a borda. É difícil? Não tem dificuldade. E é uma quantidade generosa, hein, de catupiry. Generosa. Fechando o catupiry dentro da massa. Tá pronto. Agora, o que a gente faz? Feito a base e nós partimos para a montagem. Para o recheio, vamos usar 50 ml de molho de tomate, um hambúrguer frito, duas fatias de presunto, 30 gramas de calabresa picada em rodelas, 100 gramas de mussarela, 30 gramas de milho, uma salsicha em rodelas, 25 gramas de ervilha fresca, 40 gramas de bacon picado e frito, alface em tirinhas e batata palha para salpicar depois de assar. Coloca o molho, presunto, vem cobrindo agora com a mussarela, vamos lá. Molho, presunto, hambúrguer, queijo, agora... Calabresa. E a gente vem preenchendo, depois ela vai descer quando o queijo derreter e todos os ingredientes vão aderir. Pronto. Tá pronto, agora é só o forno. Só o forno. Qual a temperatura e quanto tempo? Agora é o forno, 200 graus a temperatura, ele pode estar já pré-aquecido, mais ou menos 20 a 30 minutos. É o tempo que a borda, ela vai crescer, como eu te falei, esses recheios, parecem ser muito, mas quando a borda crescer, eles vão aderir. Você vai ver. Eu vou te contar uma coisa, viu? Todo chefe tem um segredo no final. Vamos ver o que é? O prato é muito bonito, fácil de fazer e rende quatro porções generosas. Todo chefe tem um segredo para o final e a gente vai revelar esse segredo agora na Pizza Burger. A gente precisa aproximar ela mais um pouco ainda do sanduíche, né? Então vamos lá. Tem alface, para dar o toque, sabor e beleza junto, né? E agora finalizamos com a batata palha. Bom, a receita ficou pronta. Lana, ela está linda. Será que está saborosa também? Agora é você quem vai dizer, né? Lana, que delícia. Eu vou experimentar agora a borda, para ver se lembra a pizza também, porque pizza, burger. Eu já experimentei a parte do hambúrguer. Lembro-se de tudo, agora a pizza. Que delícia. O catupiry derrete. A pizza, o molho, a gente sente o sabor de tudo. Realmente é espetacular. Tem razão de você ter ganho esse prêmio nacional, reconhecimento de originalidade do seu prato. É um prato muito gostoso e você pode fazer aí na sua casa, que vai agradar todo mundo, né, Lana? Eu acredito que sim. É um prato fácil, né? Vocês viram que não tem dificuldade. E a gente tem que agradecer também, não é só a mim não. Você não tem que agradecer a mim. Sim, a Mariana, minha filha, que foi a mentora do pedido de fazer essa pizza, como eu te falei desde o início, né? Vou ficando por aqui e eu vou comer mais um pouquinho, porque essa pizza burger, tá, ó, uma delícia. Tchau. Hum, que delícia. Pizza é gostosa de qualquer jeito, né? Eu sou viciado em... Eu gosto, se bem que eu tô evitando comer, né? Mas eu sou viciado em pizza, gente. Eu gosto de pizza gelada, viu, Guigui? Adoro pizza gelada. Você compra ela hoje, come ela amanhecida. É bom mesmo, hein, senhor? Eu gosto de pizza gelada, mas muito bacana.